Se você está procurando uma oportunidade na internet para ganhar dinheiro, essa oportunidade é para você. Seja bem-vindo no canal. Neste vídeo eu vou mostrar para você uma forma você vai assistir anúncios e você vai ganhar dinheiro por isso. Você pode estar assustado. Exatamente isso. Assiste anúncios e ganha dinheiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Faça isso agora porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet. Vamos lá. Se você realmente tem vontade, faltam oportunidades, então fica neste canal. Ativa a notificação. Você vai receber conteúdo diariamente. Vamos lá. Tem um site que eu quero apresentar para você hoje que é OjoWide. OjoWide. Não se preocupe. Vou disponibilizar o link na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada no site para entender como funcionam as coisas. Começa a ganhar mais dinheiro hoje. Ganhar dinheiro exibindo anúncios. Exatamente isso. Você ganha dinheiro quando passar um anúncio e você ganha dinheiro. Olha. Comercial. Clica em Ojo. Ganha um bônus de até 20 dólares. Olha. Olha as formas de ganhar dinheiro aqui. Mas já vou mostrar para você. Já fica até o final do vídeo. Ganha assistindo comerciais. Como funciona? Ganha dinheiro de forma muito fácil. Assista anúncio e ganha até 0.04 por clique. Exatamente isso. Agora você pode perguntar. Mas 0.0 por clique é muito pouco. É pouco mesmo. Mas agora vamos fazer um cálculo rápido. Um cálculo bem simples para você entender. E para você ter uma noção bem avançada sobre essa oportunidade. Aqui pessoal. Você ganha dinheiro cada 5 segundos. Cada 30 segundos. Imagina você ganha 0.04 centavos de dólares cada 5 segundos. Imagina durante 60 segundos. Quanto dinheiro você vai ganhar? Vai vezes cada 5 segundos. Dividir 60 por 5 vai dar quanto? Imagina vai dar 12. Vezes 12. Você ganha cada 1 minuto. Você ganha 0.40 centavos de dólares. Cada minuto. Imagina vezes 60 minutos que é 1 hora. Cada 1 hora você ganha 28 dólares. Vezes 8 por dia. Por dia você ganha 230 dólares. Não é bom para você? Vezes 5.60. Olha, é sensacional. Um salário mínimo por dia. É muito pouco. Se é muito pouco para você. Não sei o que você está procurando. Anúncios. Recomenda amigo. Também quando você convidar um amigo. Já vou mostrar para você no final do vídeo. Onde você vai conseguir convidar pessoa. E cada pessoa que clica no seu link. Se inscrever no canal. Você ganha dinheiro por isso. Além disso. Você pode obter um bônus de até 9.20 dólares. Que vai diretamente na sua conta. Ah, eu já falei muito sobre o site. Agora é o momento para a gente fazer o cadastro. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui. Se inscrever. Clicar aqui pessoal. É muito simples. Você vai entrar seus dados. Um nome de usuário. No meu caso você e Benson. Uma senha. Você confirma a sua senha. Você digitar um e-mail válido. Filhão. Isso é opcional. Eu não vou usar esse. Vou deixar assim mesmo. Tá? E aqui. Você escolher. É o de ação. Você escolher se. Ok? Você pode escrever por Facebook também. Por Google. Mas no meu caso. Eu vou escrever por e-mail. Eu clicar aqui. Você escrever. É muito simples pessoal. É sempre digitar um e-mail válido. Porque ele vai mandar um e-mail de confirmação para você. Tá? Vou verificar a minha conta agora. Vou abrir o meu e-mail. Ele já manda um e-mail para mim. Você também vai receber esse e-mail. Vou clicar aqui. Se você quiser. Você pode copiar esse e-mail. Ou você clicar aqui. Vou clicar aqui. Olha. Já está aqui. Eu quebrar e captar. Eu clicar no verif. Vou deixar em português. Para vocês entenderem. Está em francês. Tá? Desculpa. E quebrar e captar. Agora vou fazer login. Assim que você loga. Você vai chegar nessa tela também. Olha. Aqui pessoal. Você ganha dinheiro por assistir anúncios. Você ganha dinheiro porque você convida outras pessoas. Quantas pessoas que clicar no seu lenco. Um monte de coisa. Eu vou mostrar para você já como funciona. Ficar até o final. Vamos lá. Se você vem no ofertas. Você clicar aqui. Aqui no ofertas. Por exemplo. Aqui você vai ver os ofertas que você tem. Para você ganhar dinheiro. Tá? Vai. Blá, blá, blá. São ofertas. Se eu clicar aqui. Por exemplo. São muitas ofertas. Tá? Mas não é isso que eu quero mostrar. Tem mais. Exemplo. Se você clicar no Azure Grid. Ou Azure Grid. Sei lá. Aqui você tem 10 possibilidades por dia. Para você ganhar dinheiro. Vou clicar no qualquer um deles. Se você tem 10. Você vai esperar. Você vai esperar 5 segundos. Olha. Está passando aqui. 5 segundos. Espera 5 segundos. Bum. Eu já ganho esse dinheiro. Tá? 5 segundos. Eu ganho dinheiro. Volto aqui. Olha. Já tem um. Tem 10 vezes. Vou fazer um outro. Aí você. 5 segundos. Você espera 5 segundos aqui. Bum. Você ganha de novo. Olha. Ganha dinheiro 5 segundos. 1 dólar cada 5 segundos. É muito simples mesmo. 1 dólar cada 5 segundos. É uma forma. Agora voltar no site. Tem outra forma, pessoal. Você clica aqui, pessoal. Cada um é uma forma. Você ganha dinheiro, tá? Você está aqui. Olha. Você vai esperar. O tempo passa. E você ganhar dinheiro. É assim que funciona, tá? É uma forma. Vou pegar outro. Minutes time. Já vou mostrar pra você cada um deles como funciona. Aqui, pessoal. Você pode ver um ponto. Um ponto custa ou vale um 0.5 dólares, tá? E aqui ele explica como você faz ganhar os pontos. Você clica. Você clica em cada um e você já vê como funciona. Agora vamos ver um pessoalmente. Tem várias formas, tá? Aqui são os pontos que você faça e você ganha dinheiro. Pois é, ué. Vocês podem ver que tem várias formas que você ganha dinheiro aqui. Exemplo, tem o Fetoro, tem o Bright. Mas agora vou mostrar uma coisa bem legal pra você. Se você clicar no Context. No Context. Você vai ver. Eles têm um... Como eu posso dizer isso? Um concurso. Você também consegue... São várias formas. Você ganha dinheiro. Olha, a pessoa ganha. Agora você também tem essa oportunidade de fazer. Olha, vai iniciar daqui 17 dias. X horários. Assim, é muito simples, tá? Pessoal, prestar atenção. Você ganha até 70... 700 dólares. Agora tem mais uma forma também. Você pode ir afiliado do programa. Mas o que eu quero deixar pra você... Não tem nada aqui que é mágica. Não tem nada aqui que você não vai conseguir fazer. Aqui, pessoal. Qualquer pessoa que você recomenda no site, você ganha 30%. Se eu vou traduzir em português pra você ver. Recomenda esse espaço na web de publicidade e ganha até 30%. Compartilha o link quantas você quiser, sem limites. Não importa, é Facebook, Twitter, ou da PED, e-mail, status, comunicador. Pois, em qualquer lugar você consiga compartilhar e ganha dinheiro. Então, olha, tantas pessoas que ganham. Olha, comissão 55, ganha os 750. Nossa, muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Agora, faz sentido pra você essas oportunidades? Você quer também? Então, aproveita. Aqui, pessoal, há espaço de pago. Você clica aqui. Você já vem. Olha, aqui, pessoal. 30 segundos você receber 0.5. 1. Vamos fazer pra ver como funciona? Mas aqui você clica, tá? Vou abrir 1. Já você vai ver como eu vou ganhar dinheiro aqui. Vou esperar 30 segundos. Olha, 30 segundos aqui. É exatamente isso que eu queria mostrar pra você. Você assiste o vídeo e você ganha. Olha, é um anúncio. Você assiste. Bom, 30 segundos já passou. Você ganha seu dinheiro. Muito simples mesmo, tá? Muito simples. Agora, tem várias outras formas. Aqui, tem outra. Aqui é 5 segundos. 5 segundos você ganha 0.01 centavo. Olha, 5 segundos. Segundos. Olha como é sensacional. Segundos. E você ganha dinheiro. É muito simples. Agora, faz sentido pra você essas oportunidades? Se inscrever no canal. Deixa seu like. Aqui, 5 segundos você ganha. Cada 5 segundos você ganha dinheiro. Não são dinheiro que vai deixar você milionário. Mas são dinheiro que vai deixar você resolver alguns problemas básicos. Então, foi isso que eu gostaria. Tá gostando.